Primeiramente, presuntinho, gostaria de parabenizar o grande campeão do 150K, o torneio de inauguração do Stars Club. Agora eu queria que você, inclusive, dissesse algumas palavras sobre o clube, sobre o torneio, como que foi até você chegar a esse dia final. Olha, eu vim jogar um por acaso, eu não sabia do torneio, eu estava na rua, um amigo me encontrou, me falou da casa e falou, vai lá jogar, eu nem sei onde é, ele falou, não, vai lá, toma o dinheiro e vai lá jogar. Inclusive foi uma média, uma média, dinheiro forte, dinheiro forte do homem, por isso que eu ganhei, se não eu fosse o mesmo, eu não tinha ganhado. Ele falou, ligou pra mim, russo, vai, eu tô mandando presuntinho aí pra jogar. Se fosse o meu dia não tinha ganhado. Aí vim, joguei o primeiro dia, tomei umas bad, fui querer fazer move, fiquei short, fiquei com 4 blight, consegui dobrar, depois tripliquei, voltei pro jogo, consegui passar. Meu jogo, depois do jogo sobrevivência, passei o primeiro dia, dia 2 também foi muito forte, muito difícil, consegui passar bem também. Mas você ali na reta do meio pro final do dia 2 começou. Ah não, mas ali eu churrei muito, veio muita carta boa. Eu assim, veio muita carta do dia 2, do meio pro final, veio muita carta. Hoje, dia final não, não me veio, não me veio o jogo, não me veio, não me veio, não me veio. Tentei, tudo que eu fiz, foi na marra, no braço, no braço, no braço, remando, remando, no braço, no braço, tudo que eu fiz. Que eu saí um as-as, um rei-rei, só de Monte Paulo. As-rei, todos os Filipe Perdido. Mas eu queria agradecer a casa pela estrutura do torneio em si, pela estrutura da casa em si, pela recepção de todo mundo, pelos dealers, pelo tudo. Comida, bebida, enfim, espetáculo, a casa e o jogo. A gente quer ganhar esse pesantinho, e vamos chamar o pessoal lá, vem pro Starz. Pode vir que a casa é show. Muito bom. Perfeito.